A CIDADE NO BRASIL 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 Aedes aegypti Aedes aegypti Como esta en cuba la epidemia esta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 16 En esta área pero en la ciudad sabe Cada área tiene 5 áreas la Habana Vieja tiene 5 áreas O Zuleta, o Abagir, o Tomar Romay, o Quidera e o Tamayo. Há bastante pessoas fumigando, combatendo o moquilho. Os focais são pessoas que revisam os tanques, abatizam, pegam os focos. Nós somos fumigação. Fumigar casas. Fumigar casas. Bom trabalho. Sim, obrigado. Bom trabalho. Vou chamar para ir ao Brasil. Necessitamos ao Brasil. Vou te levar para combater ao Brasil. Eu me chamo Félix. Me dizem Paquito. Paquito, Félix. Ok, Paquito. Boa sorte. Tchau. É um espaço em comum de trabalhadores, de manutenção de diversos tipos de coisas. Existem ferramentas. As pessoas pagam e usam aqui. Um espaço em comum compartilhado. As ferramentas são compartilhadas. Tchau. 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 movem a economia do país, os restaurantes, os bares, tudo vai crescer. Porque o nosso país tem que nutrir, tem que abrir novos campos de trabalho, por quê? Para enriquecer a nossa economia, já que o nosso Estado, o nosso Estado, tem muitas coisas subsidiais. Por exemplo, a saúde, o deporte, tudo isso sai dos fundos do Estado. E nós, como trabalhadores particulares, como o Carportista e outros mais, cooperamos com esses impostos para o subsídio que otorga o deporte. Sim, o transporte custa um peso cubano, que custa 10 centavos de real no Brasil, 10 centavos, nada, custa nada. A luz, a electricidade, aca custa 70 pesos cubano. Isto quer dizer, 3 CUD, que é 3 dólares, que é 10 reais, a electricidade desta casa. E a saúde é gratuito, não cobrou nada. O deporte é também, a educación de boa qualidade é gratuita. O niño se queda aí todo o dia, e tudo... Levan as livretas, os lápis, os livros, tudo. Os niños, o Estado, o Uruguês, gratuitamente, os uniformes, lápis, livretas e os estudios. Até os niveis superiores. Não, os niveis superiores também é na universidade. Para entrar na universidade, há que fazer examens para saber quem vai, quem não vai? Ou tudo pode ir? Aqui não há diversidade, nem de sexo, nem de color da vida. Qualquer que esteja... Que apruebe, que apruebe com sua boca, pode estar por niveis universitários. Não se aceita nenhum tipo de trato. Bom... Bom... E aí